Pô, me escuta. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não sei se você se lembra, mas a Júlia, ela tava se queixando de enjoo, de cansaço. E o Rodrigo e a Manuela levaram ela até o pediatra. Lá eles fizeram uma bateria de exames. E eu fiquei sabendo que a Júlia tá com hepatite aguda grave. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você ficou sabendo? Como se fosse uma estranha, ficou sabendo? Eles nem ligaram, não te avisaram imediatamente? Não é hora pra isso. A gente tá correndo contra o tempo porque essa doença, ela tá destruindo o fígado da Júlia. E os médicos disseram que não tem outra alternativa a não ser um transplante. Meu Deus do Senhor. Eu não posso doar, mãe. Por conta do coma, enfim, a história é muito longa. O Rodrigo também não porque ele não é compatível. Mas a Manuela pode. Só que os critérios pra provar um doador, eles são rigorosos demais. Então eles preferem investigar dois potenciais doadores ao invés de um. Cada segundo pra Júlia é valioso demais. A mãe se lembrou que você é o opositivo também. Por favor. Você faria isso por mim? Oh, meu amorzinho. Você ainda precisa me perguntar, Ana. Meu bem. Você doaria o meu coração. A gente vai lá agora. Vou pegar minha bolsa. E a gente vai imediatamente, tá bom? Graças a Deus, eu e minha mãe temos o mesmo tipo sanguíneo. Então a gente vai passar pelo menos uma bateria de exame. Pra no caso de uma não poder ser a doadora, a outra ter uma outra opção engatilhada, sabe? Se eu fosse o opositivo, eu ia fazer todos esses testes. Eu daria o que fosse preciso pra Júlia ficar boa, você sabe disso. Eu sei, obrigada. Você não sabe... Você não sabe o valor que tem em ouvir uma coisa dessas, nessa hora, sabe? A Júlia é minha vida, sabe? Eu não vou suportar. Nem pensa nisso, tá bom? Eu não vou pensar, Gabriel. Sabe, todo mundo falando pra você ter confiança, pra você não perder a fé. Mas é uma ameaça, é uma ameaça terrível, sabe? Eu não vou suportar, eu não tenho medo, sabe? É pânico, é... Desculpa interromper, Manuela, mas a razão mais chegou e o doutor também vai precisar conversar com vocês os dois, tá bom? Obrigada, Ana. Eu te ligo, então, depois do trabalho, tá? Tá, eu vou deixar o celular ligado o tempo todo. Assim que acabar, lá eu volto, tá bom? Tá bom, obrigada. Na verdade, o processo de doação costuma obedecer critérios bastante rigorosos. E existem alguns padrões que nós precisamos obedecer, visto que o doador não pode ter nenhuma doença pré-existente. Desculpa interromper, doutor, um instantinho só, mas é que eu não sei a Manuela. Mas eu não tenho, com certeza, não tenho nenhuma doença pré-existente. Mas mesmo assim, dona Eva, nós precisamos fazer uma investigação profunda pra descartar qualquer patologia. E poder avaliar algumas outras condições físicas também. Bom, doutor Lúcio, se os senhores acham necessário perder esse tempo todo, porque, sinceramente, eu poderia ser a doadora perfeita. Bom, nós vamos começar com um ultrassom abdominal com doppia. E se estiver tudo ok, nós vamos passar para os exames de avaliação cardíaca e pulmonar. Nós vamos precisar também de exames de sangue e de urina, além de uma tomografia computadorizada com reconstrução vascular e volumetria hepática. Para avaliarmos se o fígado tem o tamanho necessário para a doação. Bom, doutor, desculpe interromper novamente, mas é uma ótima notícia, porque eu sou uma mulher de certo porte, vocês concordam? Eu sou uma mulher farta. Então, eu imagino que eu posso ajudar, porque uma pessoa franzina, por exemplo... Mãe, vamos só escutar agora, pode ser? Desculpa, filha, desculpa. Eu só queria ajudar. Bom, amanhã cedo, então, vocês fazem os exames de urina e sangue. E por isso, eu peço que vocês mantenham o jejum de 12 horas, tá bom? Bom, e como vocês duas estão aqui disponíveis, eu acho que os exames de imagem e avaliação cardiológica, a gente poderia começar imediatamente, não? Bom, Dominar. Oh, minha querida, como é que você está? Muito triste, né? Pois, bom, eu acabo de chegar de viagem e fico sabendo de tudo isso. Então, como é que ela está? Do mesmo jeito, pobrezinha. Sorolenta, enjoada. Não cansaste de fazer dó. Também não é pra menos, né? O fígado é que manda no corpo. E afinal, acharam algum doador? Rodrigo, não pode ser. Porque não é compatível. A Ana também não, por conta do coma. Mas a Manuela e a Eva podem, graças a Deus. As duas têm o mesmo tipo de sangue da Júlia. Agora estão lá fazendo uma porção de exames. Nossa, mas que coisa, né, Dona Iná? Justa a Dona Eva e a Manuela, né? Pra você ver, minha filha. Às vezes é preciso uma tragédia dessas, pras pessoas entenderem que fazem parte da mesma família. Bom, finalmente nós conseguimos reunir todos os exames. E o doutor Daniel tem boas notícias. É verdade. De acordo com os exames, tanto a Manuela quanto a Dona Eva estão aptas a doar. Nossa, não, eu só te acertei, Lúcia. Eu acho que no fundo eu também tinha. Ai, que bom, que bom. Olha, passar por uma série de exames como essa e não acusar nenhum probleminha realmente é uma grande e bela notícia. As duas estão de parabéns. Obrigada, doutor Lúcia. E nesse caso, então, qual das duas seria... A partir de agora, nós passamos a obedecer um critério puramente atalho. Debido à idade, a Dona Eva, naturalmente, poderia sofrer algum risco futuro. Fora que a recuperação do pós-operatório, além da regeneração do fígado, são mais rápidos em pessoas mais jovens. Então, em função disso tudo, nós achamos que a Manuela deve ser a doadora. Que bom, né? Graças a Deus. O importante é que ainda tudo certo. Não é verdade? Mas eu gostaria muito de deixar claro que se preciso fosse, eu poderia ser a doadora de qualquer maneira, mesmo correndo todos os fiscos desse... Dona Eva, me desculpe interromper, mas a Manuela precisa se preparar para a cirurgia. As taxas dos exames da Júlia que nós fizemos ainda há pouco mostraram que a função hepática dela está cada vez mais comprometida. Ela realmente precisa desse transplante em caráter de urgência. Tudo bem para você, Manuela? Claro, estou pronta.